Mas vamos parar com esse assunto, é ridículo, vocês estão fazendo um show agora, vocês estão fazendo um show, noite de comédia secreta, isso é legal, noite de comédia secreta todas as sextas às 10 horas da noite no My Fucking Comedy Club, o Comedy Club do Danilo Gentili ali na Alameda Santos, a gente tá fazendo já faz uns que, uns 4 meses? Não, mas desde o começo do ano, acho que... Não, a gente tá fazendo desde o começo do ano no RUT. No RUT, é, a gente passou, a gente passou, o Danilo... Apareceu lá, né? Nos comprou no RUT. Foi, o Danilo foi lá, a gente deu um pouco de sorte, tenho que admitir, que ele foi num dia que tava abarrotado o RUT. Hoje é bom pra ir, né? E ele apareceu sem a gente saber, então poderia ter ido num show meia boca, e tava lotado, e no RUT, pô, vocês já fizeram lá, pô, lotado lá, meu, não tem como errar. E aí ele arrebentou no RUT, e aí ele falou, pô, vocês estão se forçando aqui pra lotar, não sei o que e tal. E aí um pouco mais pra frente, ele perguntou se a gente não queria transferir o nosso show do RUT, que tava indo bem, pro My Fucking. Aí a gente falou, ó, a gente tá lotando no RUT, a gente ficou meio inseguro de ir pra lá. O RUT é 100 lugares? Quanto é lá? Mais ou menos. É, uns 90 e pouco. Que é mais ou menos o tamanho do My Fucking. É bem parecido. Era um amigo que começou, primeiro lugar que a gente ficou encartado e foi lá. Vocês chegaram a lotar lá, ou foi antes de virar? Primeira vez que deu bom lá, a única vez que o maior público deve ter sido umas 30, 40 pessoas. Porque eu lembro uma vez do Carvalho falando em algum show, assim, no RUT, ah, quando a gente fez 4 Amigos aqui. Que eu tirei ele do 4 Amigos? Não, esse é outro vídeo. Não, não, essa é outra história, esse é outro corte. É outro vídeo. Ele falando de, tipo, a gente nunca lotou o RUT, não sei o que e tal, e agora a gente tá lotando, alguma coisa assim, num final de show. Não, estamos lotando. Exatamente. É, não, mas não lotava mesmo, não. E a gente vendia ingresso em mãos, né? Era meio que... O que eu já fazia? Vinha no show, vai ter um show do meu grupo, cola lá, tem ingresso em... Foi em 2013, assim? É, foi quase... Mas foi perto da virada do Ventura, né? Que no outro ano, no comecinho, o Ventura começou a explodir os vídeos no Face. Mas o 4 Amigos, antes do Ventura estourar, quanto tempo tinha? Tipo assim, vocês... Um ano e pouquinho. Então vai fazer 10 anos ano que vem, provavelmente. Cara, isso que eu tava pensando... 2024, 10 anos. 2024? 10 anos e vai ter novidades nessa turnê de 10 anos. Muito caralho, 10 anos. Eu tava numa reunião, eu tava discordando do pessoal. Sim. E eu falando, cara, parece que não, mas faz 10 anos que os moleques bombaram. Eu ainda falei, acho que uns 7 anos na hora. Falei, mano, faz uns 7 anos já acostumado. Faz muito tempo que vocês estão fazendo isso. 24, faz 10 anos de grupo. Caralho, é muito louco pra você parar de pensar nisso. 2022? Foi 2013? 9. Não, mas ele falou que 2024 faz 10. 24 que faz 10. Não, mas talvez a virada foi o quê? 2016, não foi? Foi em 17. 16, 17. 17, que virou... Não, que mudou. Eu tava certo, mais ou menos isso mesmo. Porque o Afonso entrou em 17. É, mas demorou um tempinho ainda até virar com ele. Ficou uns meses pra virar. Mas já tava indo bem com o Carvalho. Tava indo bem, mas não se compara. Ah não, tudo bem. Mas você acha que o Afonso trouxe público ou só a parada ficou mais consistente? Não, acho que ficou... Porque o que trouxe público foi a fila, né? Sim. Ele entrou e aí melhorou a qualidade da fila de piadas, porque ele é um puta comediante, escreve bem, era o cara perfeito pra entrar ali, né? Pra temas, mas foi porque começou a viralizar vídeo da fila, né? Muitas coisas da fila ali, como grupo mesmo. Então não viralizou o quadro, né? Tanto que chegou o momento que as pessoas iam achando que era o show inteiro da fila e tal. É, lembrava. Não lembrava que tinha, não sabia que tinha stand-up. Que número foi a fila que virou? O Afonso entrou na 19, não foi um negócio assim? É, 17 ou 18, 17, 18, 19, por aí. Foi bem no começo até, né? Vocês fizeram quantas filas? 150. É, então foi... É que teve uns momentos, eu lembro que uma que começou a dar bastante... A primeira que deu muito barulho foi uma que temer a briga. E já nessa época eu tava tendo hater pra caralho, a galera me xingava muito. Eu e o Marcio. Mais eu do que o Marcio. Aí eu falei pro Marcio, mano, e a gente ia fazer um show em Americana, ia gravar a fila lá. O tema era a briga, eu não conseguia escrever nada. Falei, mano, tava pensando aqui, eu acho que eu vou entrar lá, vou só ler uns comentários e começar a xingar todo mundo. Eu lembro disso. E aí vocês, só vai no barulho. Porque aí, mano, não tinha nem, não escrevi nada. Eu lia o comentário e xingava. E às vezes o comentário por si só já era engraçado. Essa fila foi bem. E aí, tipo, logo depois teve uma também que era o... Que foi começando a pegar o lance e dizer, pô, os caras são amigos. A galera começou a cair nessa conversa fiada, porque teve o bagulho do... Que era uma fila... Você sabe que é o nome do grupo, né? Banheiro. Era o tema. E aí eu quis fazer só pra zoar os caras. Eu entrei e falei, ó, hoje o tema é pendrive. Eu falei, era pra zoar pra dar um susto nele. Não, brincadeira, o tema era tal. Eu lembro disso. Só que aí alguém, acho que foi o Ventura, veio e deu uma piada de pendrive. Aí na sequência o Marcio deu um, eu dei um, aí o Afonso ficou lá, pegou o caderninho, tirou. E aí a gente tirou, começou a viralizar cortezinho, né, da fila. E logo na sequência veio o do Te Apresento do Meu Amigo, que foi essa aí e deu um... Que o Marcio erra, né? Que erra, do América do Sul. Essa aí, aí depois dali foi só... Aquilo ali é muito doido, né? Porque ele errou de verdade, né? É. Imagino. Mas aquilo ali, ele é orgânico pra cacete, ou seja, a proposta da fila era escrever pra fazer. Mas a organicidade do erro dele e da reação tipicamente que amigos teriam ali... Sim, foi muito... É o que falou, mano. É isso. É o que representa tudo. Tipo, teve umas duas ali que deram um ganchinho, aí veio essa, aí depois dali tudo explodiu. Voou. Mas foi ali, mas... Pô, eu não sei qual fila é essa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Até hoje, até hoje roda esse corte no TikTok. Até hoje. Brincadeira de infância é essa. Ao dar briga é a fila 33. Deixa eu ver da brincadeira de infância. E aquela história, né? Muitos podcasts começam, não vão nem até o 10. Olha, tá vendo? Então teve um gapzinho ainda, teve outras coisas. Vocês fizeram pra caralho antes de bombar, né? Tipo assim, vocês fizeram mais de 10 meses, velho. Porque uma gestação é 10 meses. Hã? Uma gestação 10. É, 40 semanas. Eles postaram 40 semanas é uma gestação. Quer dizer, vocês fizeram mais de 10 meses. Vocês fizeram um ano até acertar. Até realmente é. E a galera faz dois episódios e tá dando certo. Sim, mas... A galera ia muito por conta do Ventura. Mas a gente queria acertar a coisa como grupo, né? O show lotava, né? O show lotava, mas era pra ver o Ventura. E era horrível. Mas metade do caminho é o show lotado, né? Tipo assim, no sentido de... Porra, às vezes você tem uma puta ideia e o seu show pé é 13 pessoas. Não adianta. Só conseguia gravar, porque o show tava lotado e a plateia era boa. Não, eu fui impactada pelo Quatro Amigos por causa de um vídeo do Afonso, que daí eu fui ver onde tinha mais material dele. Qual que era? O vídeo dele, o Travesseiro da NASA. Que até hoje eu acho muito bom. Mas isso aí foi do solo dele. Do solo dele. Daí eu fui ver mais material dele e quando eu coloquei o nome dele veio Quatro Amigos. Ah, tá. Aí eu comecei a assistir. Mas você já era como... Não, né? Não. Eu comecei em março de 2018. Hum. Ah, foi quando eu tava começando a ficar bom, 2018. Mas eu vou te falar. E aí te parou de fazer e agora é o melhor momento. Nunca teve tanto público quanto agora. Nem nessa época das filas bombando. Dava um milhão em 24 horas. Mas por que você acha? Não tem estresse, né? Esse é o negócio. Vocês conseguiram, não tem estresse. Eu acho que a gente tá colhendo agora. Pô, não tem como ver na internet. Tem que ir ao vivo. Não sei se é isso. Se conta também a bagulha da pandemia também. Você cria uma falta de... Porra, ou a gente vai... É, exato. Não, mas eu acho que estabilizou. E a gente já conhece. Quem tinha que conhecer, conheceu. É aquilo ali o grupo. Não tem muito o que fazer. Não, e eu vou te falar que vocês estão mais escassos com relação aos shows. Tem... Pra ver quatro amigos é o quê? Uma vez por mês? Você viaja um fim de semana. Exatamente. Eles viraram tipo Maurício Manieri, né? Ou você compra o ingresso ou de repente você não vai ver mais. Vai no show. Nunca mais. É o Roberto Carlos. Cada show dele sobe 100 reais de ingresso porque pode ser o último, né? É sério mesmo. Eles cobram sempre mais caro porque pode ser ali. E as pessoas compram quem? Pode ser a última vez que eu vou ver o Roberto Carlos. Ah, pode crer, pode crer. É que nem minha avó, velho. Não, porque você fala que veio o último, tem um valor também, né? Eu falo pra você. Te fez show agora esse fim de semana onde era o... Onde o Roberto Carlos deu aquele showzinho dele lá. Ficou puto, os caralhos. Ah, sei. Cala a boca, porra. Caralho, como é que eu esqueci o nome do lugar? Eu ficava lá agora essa semana. É teatro. Quale stage lá no Rio. É um teatro. É uma casa de show mesmo. Um lugar fodido. 3 mil pessoas lá. No nosso show. Acho que na música cabe mais gente. Me deu 3 mil pessoas no show de vocês? É. Caralho. Vocês fizeram uma sessão? Cinco. Caralho. Esse final de semana foi bom, hein? Vai tomar no seu cu de logo. A Alice vai estudar onde, hein? De onde que ela quer estudar? Caralho, velho. Que isso? E aí foi duas sessões sextas e três no domingo.